Cada um, cada um, na sua função Por bom, sem se crescer, sai de mim zoião Porque eu tenho um dom, eu vim pra proceder, loucão Só tenho a agradecer por tá vivo e são, também sou bom Não faço rap, irmão, é ele que me faz Fiel da rima, correria, eu tô correndo atrás A ideia dos cumpadi já me traz a paz, mas às vezes nada satisfaz Vejo uns bolos reunidos, playboisada achando graça Joga fumaça pro alto enquanto o meu canto é na praça Essa moral que tu impõe não é parte de ti Quem tu vai ser se a máscara cair? Só lamento, deixa que o tempo apaga mais um mau momento Leve a tristeza e o ressentimento Lembro nesse rap um talento imenso Que deixa os puto mudos se mordendo Tira o zóio de mim, sai fora coisa ruim Só quero o melhor sempre, enfim, antes do fim Ser feliz, posso acreditar Posso acreditar Tira o zóio de mim, sai fora coisa ruim Só quero o melhor sempre, enfim, antes do fim Ser feliz, posso acreditar Posso acreditar Malandro, malandro, meu rap exala Poesia de louco em toda quebrada Onde o moleque vende, eu canto a vida Numa folha bem grande, cheia de versos e rima Onde eu vou, onde eu vou, tem mano, tem mina Tem uns cara de verdade e tem uns de mentira Tem uns que fala e se acomoda e tem uns que expira Toda rapa que tá em volta, cê revolta e ira Cada um na sua função, plantão de guarda O rap é universal e não usa farda Mano, eu sei qual é que é e já sofri sozinho Não preciso de conselho, teu conheço o meu caminho Não quero ser novidade e não sou mais que ninguém Mas quero que você saiba que você não é também Aqui o papo é reto, diretoria na área Bem-vindo ao sul do Brasil Não somos faz de canalha Tira o zóio de mim, sai fora coisa ruim Só quero o melhor sempre, enfim, antes do fim Ser feliz, aham Posso acreditar Posso acreditar, tira o zóio de mim Sai fora coisa ruim Só quero o melhor sempre, enfim, antes do fim Ser feliz Posso acreditar Posso acreditar, quero ser feliz assim Também em você, tira o zóio de mim Nem vem querer se crescer Foi só um dia ruim que eu acabei de viver O pesadelo tem fim Tem nome da, tem porquê Eu continuo sem pose Onde vários se traem pra conseguir o que querem Em troca de amizade Conheço vários lugares Vejo brilhar minha chance Deus abençoe meus passos Que o mal nunca mais me alcança E não vem tirar, roubar O que é meu por direito O que Deus fez Só por ele é desfeito Deixa eu viver minha vida Na brisa tranquila que eu gosto Deixa eu cantar que o rap é meu negócio Malandro, malandro Escute só minha rima Sempre passando uma ideia positiva E mesmo que a vida não esteja tão boa assim Vamos até o fim, nego Tira o zóio de mim Sai fora coisa ruim Só quero o melhor sempre, enfim, antes do fim Ser feliz Posso acreditar Posso acreditar Diretoria dos loucos Tira o zóio de mim